Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 individual com mil reais e ainda vai rechear a conta do melhor cozinheiro da temporada com 300 mil reais. A Claro vai levar o grande vencedor e um acompanhante para um destino gastronômico inesquecível, para deixá-lo conectado com tudo que ele mais ama. A Seara convidará o vencedor do Masterchef para fazer parte do time de chefes influenciadores da marca para o desenvolvimento de receitas. A Britânia vai presentear o grande vencedor com 40 produtos incríveis. Tudo isso para deixar completa a casa do novo Masterchef Brasil. A Brastemp vai premiar o grande vencedor com uma cozinha completa da linha Gourmand. Uma experiência sem dúvida Brastemp. A Lecordomblé Brasil vai premiar o grande vencedor com um curso das tradicionais técnicas da culinária francesa e para o segundo colocado um curso de habilidades e técnicas da patisserie. Tudo isso além do que eu sei que é o que vocês mais querem, botar a mão naquele troféu lindo, lindão Masterchef 2021. Para começar, eu tenho que dizer que a prova é em equipe. Três equipes de quatro cozinheiros cada. A Kelly ganhou a prova passada. Então Kelly, a gente tem três aventais ali. Qual você quer para você? O amarelo. Amarelo, você é capitã do seu time. A outra vantagem é, você pode escolher os dois capitães das duas outras equipes. Eu acho que eu vou dar oportunidade para quem ainda não foi capitão. Nem olha para mim que eu não quero isso aí não. É o Pedro. Tem tato com as pessoas, ele pode ser um bom capitão. Coordenar o grupo não é meu forte. Agora você vai me dizer quem é o capitão do outro time e porquê. Eu vou escolher a Ana, porque ela está com carinha de que quer, ela é colorada, eu vou dar o colorado para ela. Sabe que nas últimas provas, a Kelly vem crescendo também como jogadora? Fala baixo. É a primeira jogadora somente. É o seguinte, em vez de escolher quem você quer no seu time, você vai escolher quem você não quer no seu time e você quer no time do primeiro capitão que você escolheu, que é o Pedro. Vai o Sérgio. Ou seja, você não quer o Sérgio. Hoje não. A gente já trabalhou junto, já foi bom. Agora, Pedro, você escolhe quem você não quer no seu time e quer que vá para o time da Ana. Nossa, doido. Eu vou escolher o Edu, respeito ele, mas acho que ele e a Ana vão se dar melhor. Vamos ser tranquilos. Vai me obedecer. Bom, agora a Ana vai escolher quem ela quer que vá para o time da Kelly. Helena. Por quê? Aleatório. A Kelly me mudou de geladeira e na última prova ela falou do meu lado que queria que eu saísse. Eu realmente não estou muito a fim de trabalhar com ela, não. Kelly, quem você não quer para o seu time, porque eu vou mandar para o time do Pedro. E vai ser o Heitor. O Heitor? Ele me deu uma plaquinha de fraca, não me levou para o Mezanino. Então, fica um pouquinho mais longe de mim hoje. Vamos ver quem é fraca mesmo. Pedro, quem você vai mandar para o time da Ana? Ah, eu vou escolher a Raquel. Então é só chegar para cá. Ana, quem você vai mandar para a Kelly? O Luiz. Não vou montar um time tão forte, porque se eu for para a eliminação, o Luiz está lá. Vai lá, 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 lá. Alguém está jogando também. Agora a Kelly. Vai ser o time 100% Meninos com o Márcio. Márcio, beleza. Bom, Pedro, agora você vai escolher um dos dois para o time da Ana e automaticamente está escolhendo também para a Kelly. Eu não vou deixar a Daphne e o Eduardo no mesmo time. A Isa para a Ana. A Isa para a Ana, então. E a Daphne veio para cá. Separou os kits. Separei os kits. Agora todo mundo começou a jogar. Vai ser uma prova em duas etapas. A primeira etapa não vai ser feita aqui na cozinha do Márcio Chef. Eita. Vai ser em lugares que são muito importantes e emblemáticos para os nossos três chefes e jurados. Nos restaurantes. Aham! Que gira. Caraca. Nossa, que demais. É um sonho. Bom, para definir qual é o restaurante para que cada time vai, eu quero que os três capitães aleatoriamente se posicionem na frente de cada caixa. Você escolheu porque está em incidente de nós ou... Não. Eu sinto que eu sempre tenho sorte quando escolho alguma coisa no meio. Olha o supersticioso. Tem gente que nunca trocou de cueca. Tem gente que não troca de cueca. Vamos explicar. Vamos explicar. Sou eu. Explica. O feijão é ele também. O Brasil precisa saber agora. É a mesma cueca lavada. Estão manjando minha cueca. Até a minha cueca. Então, vamos lá. Tirando a tampa em três, dois, um. Ah, Helena! E ao mesmo tempo, meu Deus do céu. A Ana vai, então, para o Mani, o Pedro vai para o Sal e a Kelly vai para o Presidente. Bem-vindo ao inferno. Então, gente, só os capitães vão para os restaurantes. O sonho durou pouquinho. Até mais tarde. Hoje é o dia que eu mais queria ser capitã. Tchau, tchau. Tchau, mani. Tchau, tchau. Dá aquela broxada, assim, né? Porque todo mundo queria ter essa experiência. Tchau. Tchau. Morro de inveja. Vamos lá, hein, Pedro? Vamos lá. Vai ser um prazer. Porra, fui do céu para o inferno, hein? Um segundinho. Não. A gente não faz a menor ideia do que vai vir pela frente. Os capitães acabaram de chegar aos restaurantes e vão descobrir a surpresa que os chefes prepararam para eles. É um espaguete com tinta de lula, um creme de azedinha, um polvo com um pouquinho de alho dourado e tomate confitado. Esse é um prato vegano. É um arroz negro cozido com leite de castanhas, um homus de castanha do Pará, banana da terra, brócolis, folha de couve. Um, dois, três. Quatro. Linguada com uma flor de abobrinha rechada com mousse de linguada levantamente defumada, mini cenoura com uma emulsión que vai fumar de peixe, um pouquinho de espumento, leite de coco, creme de leite e um pouquinho de mousse. Pronto? Tá pra fazer? Tô pronto. Tô pronto? Então vamos lá fazer. Tô pronto. Vou pegar a língua, separo. Não tem problema de parar porque vai na mousse. Agora eu vou botar meu somo de fumada, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Quando eu percebo que vai rolar tudo muito no feeling, eu tento prestar atenção em cada gota, em cada gesto que ele faz e guardando. Ó. Os mais lindos do mundo. Esse arroz pra cozinhar demora 30 minutos depois que a água tá fervendo. Isso não podia ser um arroz branco aí, Helena? Aqui então eu tenho 500 gramas de castanha demolhada e 500 mililitros de água. A gente vai bater no liquidificador pra fazer o nosso leite de castanhas. Esse leite é o leite que a gente vai utilizar pra finalizar a cocução do nosso arroz. Essa castanha fresca aqui, a gente tira essa parte marronzinha, a gente lamina. Mas é com ela que tu fez o leite, né? Não. Não? É. É com a castanha seca. Eu queria ter a cabeça do Ike Pedro. Ele grava tudo. O polvo, que vão fazer na panela de pressão, de 8 a 10 minutos. O desafio desse prato é o polvo. É isso aí. É você. Finalizar ele aqui na frigideira. Um pouco de azeite. Ó. Eu quero essa formalidade. Tá vendo? Todos os pratos possuem vários processos. Os cozinheiros continuam muito atentos a cada detalhe que os chefes revelam só pra eles. Ó. Vai cortar a cenoura aqui. Corta no meio. Dá a couve. A gente quer dourar ela e secar ao mesmo tempo, sem queimar, pra não ficar amargo, tá? Creme de azedinha. Fogo médio, não muito alto. Senão o creme de leite pode separar a gordura, pois na hora que você for bater ele não vai ficar legal. Perfeito. Tá? A montagem dos pratos é cuidadosamente pensada pra que tudo fique em perfeito equilíbrio de quantidade e sabor. Pronto. Gostou? Eu adorei. Tá lindo. Fácil, né? Tá lindo, chefe. Gostou? Gostei muito. Hora de provar, né, chefe? Gosto de comer. Vou comer com vontade. Agora é o momento dos cozinheiros registrarem no paladar o que viram durante a aula. Gravar tudo na memória será fundamental para o desafio que está por vir. Será que um cara vai pegar a ventana de ouro pra pegar em todo lugar? Não, não vai. Depois da hora, se um cara fazer isso, eu te mato. Eu mato ele antes. Se eu preciso, eu quebro aquela caixa pra reafirmar a minha liderança. Agora é hora de trabalho, hein? Combinado. Firme. Bora. Bora pra cozinha do Masterchef, então. Bora. Quero ver, hein? Ai, ai, ai. Ó. Aham. Eita. Boa sorte. Boa sorte, gente. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Boa sorte. O que é isso aí? O que é isso aí? O Márcio me falou uma vez que ele queria muito ter um elemento com isso o grupo. Capitão precisa dos marujos, né? Uma tripulação que vai trabalhar bem. E assim, eu, eu sou. Tipo, vocês, são quatro fogacinhas. Obrigado. Quatro fogacinhas. Obrigado. E aí, Pedro, como é que foi lá? Sensacional. Vai pro sal de novo? Com certeza. Assim, acho que... Não, não. Ah, já foi. Já foi. Pra graxa, pra graxa. Não, pra graxa de novo. Não, mas assim, pegar o espírito do sal vai ser essencial. Conta, Kelly. Nossa, Ana, o chefe faz tudo parecer muito simples. É realmente uma orquestra, assim. Vai tentar fazer. É, então. E aí, Ana, como é que foi lá? Ai, foi sensacional. Tá tudo aqui. Bem, pessoal, então vocês vão ter que reproduzir os nossos pratos de forma perfeita, com todos os detalhes, que o capitão de cada time aprendeu nos nossos restaurantes. Tentando ficar plena por fora, mas por dentro eu tô gritando. Deve ser exatamente igual ao projeto que a gente mostrou pra vocês. Tá certo? Sim, chefe. A gente vai precisar fazer acontecer. Mas vocês são tão bobinhos, né? Ai, não, Ana. Vocês são muito bobinhos. Ah, não. O Masterchef é igual a novela indiana. Tem plot twist em cima de plot twist. Ó, capitão que é capitão que se preze, tem que ter liderança e trabalhar com qualquer pessoa. Vocês, capitães, vão ter que trabalhar com o time que vocês não queriam pra vocês. Então, a Kelly vai ficar com o Márcio, com o Sérgio e com o Heitor. Quer a toquinha? Claro. Os marujos são meus e a touca também é minha. O Pedro vai ficar com o Eduardo, a Raquel e a Isabela. Que bom que você tem uma boa memória, hein? Pode ser uma vantagem ter ele no time. E é claro que a Ana Paula vai ficar com a Helena, o Luiz e a Daphne. Eu não sei se a Ana tem boa memória, mas ela é tão competitiva que é muito bom estar na equipe dela. Novos times formados. Capitães já sabendo o que vão fazer. Eu vou trazer duas pessoas aqui muito especiais. Ela é uma das grandes cantoras brasileiras. Já foi indicada pra vários grêmios. Viajou fazendo shows por mais de 30 países. Eu acho difícil falar de música baiana no Brasil sem pensar nessa pessoa. E ele é um ícone dos anos 80. Eu acho que eu sei todas as músicas dele de cor. E além disso, ele também é ator, também é escritor, tem múltiplos talentos. Vou trazer aqui pra vocês. Margarete Menezes e Léo Jaime. Já dancei muito Léo Jaime. Já tomei muita caipirinha, a Margarete Menezes. Gente, que prazer receber vocês aqui. Prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito, muito bom. Margarete, eu me lembro que no ano passado, você participou aqui do Masterchef e remotamente pediu um arroz de alçar. Você pediu pamonha goiana. Eu não conhecia a pamonha goiana. E é difícil fazer. Você curtiu o resultado? Curti. Achei que o pessoal suou muito. Eu teria feito uma pamonha frita, que é uma coisa muito mais simples, que é meio um bolinho de milho, assim. Três minutos eu consigo fazer, mas a pamonha de colocar ali e embalar... Três minutos. Três. Que marra em chegar aqui. Boa, fala sério. Gente, que responsabilidade cozinhar pra eles hoje. Que música inspira cozinha? Mãe negra trouxe a cara lá da África. Mãe negra baiana aprendeu a fazer. Mãe negra aprendeu a comer. Mãe negra aprendeu a fazer. Mãe negra aprendeu a vender a cara. O que é essa voz dessa mulher? Feijão fradinho de molho, pra soltar a casca, passa no moinho, prepara a massa, depois mexe bem com a colher de pau, tempera a massa com cebola e sal, ajeita o bolinho na colher, bota pra fritar no dedê, depois é só rechear e comer. Pra aplaudir de pé, copiosamente. Eu fiz uma música logo, novinha, com 18 anos, em parceria com Arnaldo Dias Batista, sobre cozinha, que é o seguinte... Cozinho de noite, pra quando você chegar, cozinho gostoso, pra quando você voltar do trabalho, e talvez um dia não deva mais suportar, cozinho querido, só pra te conquistar. Não pense que eu quero morrer, piloto de fogão, ah não, eu quero cantar e contar toda a história do amor. Repia. Você tem certeza que essa música é sobre cozinha? Eu acho que é. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Vamos então para as regras dessa prova? Tudo que vocês precisam pra cozinhar, tá nas bancadas de vocês. Então vocês vão ter que fazer seis pratos. Seis pratos exatamente iguais. Três para os chefes, dois para os nossos convidados, e pra quem será o sexto? Sim, eu vou comer no MasterChef. Mais um, uma responsabilidade. É... acho que é isso, né? Tem mais uma coisa? Tem só dois, né? Tempo. 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 Uma hora de prova. Uma hora e meia. Pra explicar tudo. Uma hora de prova. Uma hora de prova. E tem, assim, um outro detalhezinho singelo. Alguém para essa mulher. Ana, Pedro e Kelly vão comandar, mas não podem picar um mísero tomate. Oi? Experimentar o que o outro fez, ok. Gente, sério isso? Vou dar um bug aqui. Será que eu vou conseguir fazer isso? E tem avental dourado, pra quem quiser tomar o poder. Então, vamos lá? Espero que o Pedro seja muito bom de comunicação, porque a gente vai precisar. Então, bora, gente. Uma hora pra seis pratos, reprodução perfeita. Boa sorte pra vocês, porque vai precisar. Três, dois, um, agora. Vai. Ok. Água fervendo. Três panelas de água fervendo. Duas panelas de pressão. Eu opto por começar já a execução e ir explicando os processos um por vez em cada momento. O meu time, ele tem que confiar em mim. Eu acho que a gente tem que organizar quem vai fazer o que e já começar o mais demorado. Calma, gente. Só falar do prato. O que é o prato? Só explicar o prato, exatamente. O Pedro começa explicando o prato. Ele é simples na execução, mas são vários processinhos que são demorados. Escolhe alguém pra fazer e passa pras pessoas. Tá. Tomate confitado, quem tem mais prática? Pode fazer. Posso fazer a massa? Você faz o polvo? Pra mim, tanto faz. Pode ser? Perfeito. Tá. A gente vai começar com dois processos ao mesmo tempo. Primeiro, o molho. Você quer fazer o molho? Pode ser. O molho, uma parte de caldo de peixe pra uma parte de espumante. Uns 300 ml de cada. Mais ou menos um vidrinho e meio de leite de coco. E mais ou menos uns 100, 150 ml de creme de leite. Uma colher de sopa pequena de manteiga. Pode começar. Eu vou indo. Ô, Jacan, pra ser uma reprodução perfeita do seu prato... Muito fácil. Um deve fazer os legumes, outro deve fazer o peixe, a mousse de peixe. O tempo que fazer isso, um bota o molho pra reduzir. E no final, tem só 20 minutos antes de terminar, bota a flor de aboblinho no vapor, bota o peixe dentro do frigideiro, ou monta a emulsão do molho, ou vocês vão saber, vão experimentar que é comida de verdade. É um litro e meio essa aqui, né? É um litro e meio. Não, não encosta nada, pelo amor de Deus. Um pouquinho de sal. Ana, a mão dentro do bolso, Ana, pelo amor de Deus. É desesperador. Não poder encostar a minha mão numa panela. Eu ficaria nervosa de ter que ficar de braços cruzados. Eu também. Com a galera cozinhando, eu ia ficar tiririca da vida. Molinão, viu? Ô, Helena, qual a pegadinha da sua receita? Tem ou é só a quantidade de processos mesmo que é difícil? Eu acho que o ponto do arroz, porque eu tô usando o arroz negro, é um arroz que demora um pouco pra cozinhada. Tem que cuidar pra não a gente comer muito arroz duro aqui. Vamos botar o arroz, gente. Vamos. A chefe, Helena, riso que tá fazendo o arroz fora da pressão. Mas a gente não tem tempo pra isso. O Luiz tá com o leite de castanha. Vou deixar a Helena no arroz. E a Daphne, que ela tem toda uma delicatese, ela tá com toda a parte do misão plástico, que é a parte mais longa do prato. Vamos ver. E aí? Ô, bagunceira danado. Bagunceira, bagunceira. Tá rolando? Tá rolando. Eu vou coar de novo o leite, quando acabar, só mais uma vez pra garantir. O arroz. Pressão. Pressão. Cuidado pra não passar, hein? Não. Vai ficar 15 minutos na pressão. E a Daphne tá nas castanhas frescas. Vai laminar ela já fresca. Mas essa aqui é seca, né? Cadê a fresca? Não é essa? Aquela lá não era fresca? Tu trocou, será? Não. Essa já tá seca pro leite. Às vezes a minha memória me dá um... Não, não vai ficar ruim. Vai, dá bom. Qual é a responsabilidade de fazer um prato da Helena, para a Helena? Gigante. Gigante demais. Se eu conseguir chegar próximo, eu já tô muito feliz. Vai conseguir, sim. Boa sorte. Boa sorte. Obrigada. Ó, Edu. Isso aqui que eu faço? Pica alho, tá? Tira o coisinha verde do meio, o alho vai ter que ficar bem douradinho, tá? É pra... é picadinho dourado. Isso, vai ser só picado no final. Alho frito. Ah, fechou. Pedro, me explica como é que é finalizado esse polvo? Depois que esse polvo foi tirado, a gente vai ver na ponta da faca se ele tá macio. Tá. E daí na hora de servir, a gente passa na frigideira com óleo pra ficar crocante. Pedro, tudo bem? Tudo jóia? A gente ali. E aí, como é que estão as coisas? Chefe, os polvos estão na panela, ainda não pegou pressão, tá? Começando o molho de azizinha, Raquel tá picando a cebola. Tomate já confitando. Tomate tá confitando. O Eduardo já fez a massa, tá descansando um pouco pra gente abrir. Já fizemos o sal e pimenta. Enquanto isso, o Eduardo tá começando a ficar o alho já. O polvo que você me apresentou, você comentou de 10 minutos, né? Esse é um polvo bem grande. É, é. Então, como eu falei, são uns 15 a 17. Ok. Então, curiosidade pra mim, assim, como é que foi pra você trocar de equipe, Pedro? Tô tranquilo que essa equipe é muito boa também. Se eu fosse trocar, eu ia querer trocar pra essa. Tem uma baiana aqui, Margareth. Opa! Baiana. Você capricha, viu? Não poder cozinhar tá sendo positivo até porque eu tô conseguindo acompanhar a fundo todos os processos. Eu não parei um segundo aqui ainda, porque tem bastante coisa pra ver, fiscalizar, delegar. Então, mesmo sem colocar a mão na frigideira, tem muita coisa pra fazer. O grande vilão do meu prato é o polvo. Tá, mas eu passei pra ele o tempo, tem a panela de pressão, ele se organizando. Uma hora dá. Eu pego um processador, a gente já vai colocar as porções pra fazer o mousse, que é um processo muito importante nesse prato. Mais? Mais. Kelly! A gente vai coar depois, né? Vai. Ô, Kelly! Agora, você pega aquele salmão defumado. Vai triturar junto? Vai. Kelly, Kelly! Eu tô mostrando como se faz e tem uma voz aqui. Kelly, 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 Kelly... Kelly, isso aqui eu tiro aqui ou eu corto? Pode cortar rentezinho. Sem machucar muito. É isso? Isso. É isso? Isso, tá bom. Dá uma afinadinha, né? Se tá mais gordinha, tipo, essa aqui não usa... Eu vou descascar outras. Não põe a mão em nada. Edu, tá bom. Tá bom? Tá bom, sim. Não tá perfeito. Não, não, não é. Tá bom, já. Tá bom mesmo? Ele deixa até mais... Mais ervinho? Tá. Deixa assim um pedaço grande aqui. Isso agora você vai pra massa, tá? Isso aqui deixa. Tá. Eu acho estranho. Não era laminado? O alho dourado era em cubinho? Ele, a gente vai fazer de novo. Era laminado, né? Era laminado, aham. Quando eu ver o Edu picou, mas vamos fazer de novo. Tá, eu faço. Tá, pronto. Tá, você tem tempo? Beleza. Edu, a Isa vai picar o alho de novo só porque... Como a gente tá com ela com o tempo agora, vai ficar melhor, ele vai tá mais laminadinho. Era outro formato? Não é picado. Um pouquinho diferente, né? Como a gente tá com o tempo, ela tá fazendo. Mas era só ter falado. É que quando eu vi, você já tinha feito. Mas falava no meio, eu não fazia. Eu perdi sete minutos da minha prova picando o alho. Sete minutos. Não tem tempo. Ana, o tempo do arroz? O arroz falta um pouquinho ainda. Fala comigo, o que mais? O Luiz, hoje, ele me chama pra caramba. E eu ponho aonde? Ana, vem falar comigo. Já vai, já vou. Eu preciso saber o humus. Pode ir. Cara, hoje parece que eu tô cozinhando cego, eu não sei o que eu quero entregar. E eu preciso que ela prove e aprove tudo que eu vou fazer. Eu não tenho autonomia de fazer nada sozinho. Tô morrendo de medo. Mas eu sempre tô com medo aqui. Deixa eu provar o molho, por favor. Eu ainda tô achando o molho meio ácido. Coloca só um pouquinho mais de caldo de peixe, um pouquinho mais de leite coco e um pouquinho mais de creme. O Jacão, ele é muito de feeling, então eu vi ele fazendo tudo meio no olho mesmo. Tentar reproduzir isso hoje é uma responsabilidade imensa. Tá tudo bem? Oi, chefe. Como tá organizado o negócio? Tá tudo organizado, chefe. O Sérgio tá fazendo as cenouras. O Heitor já fez o mousse, o molho tá reduzindo, tá terminando as flores. Agora a gente vai começar a rechear. Vai dar certo? Vai dar certo. Gelen, a mousse tá pronta? Tá pronta, obrigada. Já aprovou? Tô curioso. Já aprovou, tá ok? Tá. Boa sorte. Obrigado. A quantidade é mais ou menos uma bolinha, assim. Aí vai depender do tamanho das flores. Você tá tirando o testilo? Deixa eu te ajudar. É meu esse espírito de liderança, de escalizar. A mousse, precisa da mousse. Aqui. Ah, já tá aqui. Eu vou pôr aqui, pegar uma. Ok. Márcio, segura o saco ao contrário. Eu pego o meu saco do jeito que eu quiser. Não, vai do jeito que você sabe fazer. Porque facilita. Dá licença. Com licença. Só um pouquinho. A vontade incontrolável do Sérgio tem que começar a ser controlada. Já que eu posso fazer uma coisa pra dar uma apilhada neles? Pode. Olha aí, pessoal. 30 minutos, hein? Sim, Chef. Vocês estão ouvindo? Sim, Chef. Sim, Chef. Uhul. O arroz. Desliga o arroz. Nossa Senhora. Eita, gente. Não tem problema. Não tem problema. Faz aqueles carcels, suja tudo. Mas o ponto, ó, tá ok. Já pega duas frigideiras largas. Duas pro arroz? Duas pro arroz. Ele é pré-cozido aqui, tá? Ele finaliza depois na frigideira. Tô um pouco preocupada com o tempo, que eu vejo que a gente chega na metade da prova e tem metade das coisas pra fazer, literalmente. Tá tudo no dois, né? Cara, falta muito... Eu confiro. Show. Tô com um pouco de medo. Tá do tempo, você tá falando? É. Não pegou pressão. Tem muita água? O polvo solta, né? Verdade. Tinha. É uma responsabilidade enorme estar cuidando do polvo. O fogoça falou que é o mais difícil, então... Se ele não der certo, já era. Vamos todo mundo pra iluminação. Pegou pressão, Isa. Pedro. É dessa grossura ou é mais fina? Não, é isso aí. Eu tô achando muito estranho. Esse alho tá muito grosso. Pedro, tem certeza que é grossa mesmo a lâmina de alho? É um pouco mais fina. Então, fala a verdade, não é pra ficar fazendo negra. Olha, Isa, só descarte essas mais grossas. Tá, então ela é mais fina. É mais fina. É que assim, você tá com uma variaçãozinha. Vai para as finas. Tá. A gente fica perdido na prova. Ele não fala exatamente o que é. Você tem que ficar tirando informação do Pedro. Se tem uma ordem direta, a gente sabe onde a gente tem que chegar. A gente não sabe. Eu só não pego o avental dourado porque eu não sei qual que é a receita. Gente, entramos nos últimos 15 minutos de prova. Em 15 minutos, seis pratos montados. Atenção para esse empratamento, tá? Sim, Ana. Tudo bem, Ana? 15? Sim. Gente, eu preciso acelerar o negócio. Pelo menos uns sete minutos para empratar. Bora. Ai, meu Deus do céu. Bora, gente. Bora. Eu preciso branquear isso e tostar todos os legumes. Ana, vem cá. Ai, Jesus. Eu já devo ter corrido uns 5 quilômetros aqui nesse quadrado. Ih. Jesus Cristo, sai de mim. Calma lá. Não vai destruir a cozinha, hein? Tem quase? Nossa, não. Reduz esse molho e tempero, hein, Raquel? Tô tentando fazer isso, chefe. Vamos experimentar mais uma vez. Tá bem, né? Vim tempero, daí a gente corrige no final. Já tá no final. Não tá nenhum. Tem tempo, hein? Esse molho aqui, Kelly? Cara, me dá de novo. Te dou. Deixa que eu não ponha a mão em nada, pelo amor de Deus. Eu provo umas 15, 20 vezes. Precisa estar perfeito. Esse molho vai em cima do peixe, Kelly? Vai embaixo. Por baixo, o molho escorreu ou o molho ficou parado? Líquido. Ficou líquido? Líquido. Mas ele tá muito fluido. Ele tava. Sérgio, é esse o ponto. Confia. É muito relativo, assim, tu seguir uma receita. Eu acho que a mão, o gesto do cozinheiro... A sensibilidade ali na hora, porque uma receita pode ficar de formas completamente diferentes. Você, Margarete, é que tipo de cozinheira você é? Você segue receita ou você vai no cheiro? Eu sigo, mas assim, eu também coloco minhas, sabe? Seus pitacos. É, eu coloco. Essa prova seria muito difícil pra você replicar. Ah, com certeza. Ainda mais porque não pode ler, né? Especialmente diante do chefe, né? É, pois é. Cantar uma música na frente do compositor. Com certeza. É complicado. Pedro, a gente tá muito atrasado. Eu vou ter que abrir e eu vou ter que selar o povo. Um pouquinho mais, tá? Eu vou tirar agora. Senão a gente não vai entregar. Últimos 10 minutos. Pedro, Kelly, Ana, 10 minutos. Senhora. Senhora.